Bom, para fazer um pequeno apanhado dessa questão, a dívida dos estados, ela afeta praticamente todos os estados. Foi uma dívida que começou no final dos anos 90, dívidas questionáveis, com origens que não se sabe de onde veio essas dívidas, supostos rombos de bancos estaduais, a gente teve, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os bancos dos estados estavam em supostas dificuldades financeiras, e de uma hora para outra se criou dívidas para cobrir esses supostos rombos, sem nenhuma auditoria, que rombos eram esses? Por exemplo, o Núcleo Alagoas, na auditoria, se dando a dívida, descobriu que o rombo, por exemplo, do Banco Estadual de Alagoas era simplesmente as dívidas que os usineiros tinham que pagar, tomaram empréstimos, tinham que pagar os empréstimos, e não pagaram. Ficou por isso mesmo, e aí se falou que havia um rombo no Produban, e se pegou dívida que o povo alagoano está pagando, pagando até hoje. Dívidas privadas de grandes empresários, inclusive muito ricos, que passaram essa dívida para frente, o Estado de Alagoas está pagando para a União, dívidas que são ilegítimas, porque quem devia ter pago essas dívidas eram os usineiros, não o povo, que infelizmente, essa dívida tem uma origem questionável, e também, no caso do Rio de Janeiro, houve a mesma coisa com o Banerj. O Banerj também houve uma operação muito sem transparência no final dos anos 90, a suposta cobertura de um rombo do Banerj, que significou cerca da metade de toda a dívida do Rio de Janeiro com a União, que nós tentamos, inclusive, descobrir isso na CPI. Mandamos ofício para a Secretaria de Fazenda, e não obtivemos respostas sobre as origens da dívida do Banerj. Depois o Paulo pode complementar. E uma outra coisa que ocorreu, além das origens questionáveis dessa dívida, que antes dessas dívidas serem assumidas pela União e os Estados pagarem para a União, a política monetária do Banco Central, no meio dos anos 90, com juros altíssimos, chegava a 50% ao ano, essas dívidas dobravam em dois anos. E a dívida que os Estados tinham com os bancos, essa dívida se multiplicava por ela mesma. E aí, no final dos anos 90, por conta disso, a União oferece para os Estados assumir essas dívidas, ou seja, a União pagou os emprestadores, os bancos, no caso, e a partir daí os Estados passaram a pagar para a União. E depois disso, sem nenhuma auditoria, essa dívida passou a ser paga para a União, pelos Estados, às custas de ICMS sobre energia, sobre combustíveis, ou seja, o que o povo está pagando. E depois, além dessa origem obscura, juros altíssimos. No caso do Rio de Janeiro, é uma situação absurda, porque de 1999 até 2019, por exemplo, a dívida inicial era de 15,2 bilhões. E aí o Rio de Janeiro, de 99 a 2019, pagou para a União quase 30 bilhões, ou seja, pagou o dobro da dívida original. A dívida era 15, pagou 30, e aí vocês poderiam dizer, pô, mas se pagou duas vezes a dívida, a dívida deve ter acabado, né? Pelo contrário, era 15, pagou 30, e em 2019 a dívida era 90,7 bilhões, e hoje já está com mais de 100, depois o Paulo vai discorrer sobre isso, ou seja, a dívida de 15, pagou 30, e hoje em 2019 era de 90, ou seja, é uma conta que realmente não fecha. Isso tudo na Auditoria Cidadã, com a participação do Paulo Líndice, na CPI da dívida do Rio de Janeiro, que está sendo feita pela ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Paulo Líndice participou de reuniões, ajudou no envio dos pedidos de informação, que, claro, infelizmente não obtivemos a origem dessas dívidas estranhas do Banerj, só que ao invés disso significar que seria uma derrota nossa, não conseguir saber de onde que veio a dívida do Banerj, pelo contrário, isso indica que não há transparência, são dívidas que não se tem explicação de onde que vieram, ou seja, a gente mostra, até mesmo a falta da informação, significa a ilegitimidade dessas dívidas. Então, fazendo essa apresentação rápida das iniciativas da Auditoria Cidadã da dívida, diante dessa CPI, muito importante na ALERJ, que deve votar o seu relatório final, pode ser essa semana, pode ser na próxima, vai depender aí de algumas situações conjunturais, mas o Paulo vai poder explicar agora como é que está essa situação, e vamos à luta, para que nossas descobertas, nossos argumentos, possam ser inseridos nesse relatório final da ALERJ.